Ô Tadeus, o Carlos Roberto Salmazo sempre falou muito bem de você, conheço bem o Salmazo, filho dele, e você é um goleiraço, cara, você é um goleiraço, é a primeira vez que eu falo com você, você tá ali parabéns, viu, você deixou a fiel torcida hoje desesperada, é que o goleiro do outro lado, sabe como é que é, é grande demais, não devia valer, ele jogar futebol, ele é grande demais, né Tadeus? É, cara, até me arrepiai aqui, ó, quando ele falou que era com você que eu ia falar, porque eu vim de uma cidade pequenininha, lá no interior do Paraná, e sempre fui apaixonado por futebol, e sempre fui muito fã seu, Milton, porque eu sempre acompanhei seus programas, todos os seus trabalhos na TV, olha, cara, é mais um sonho que eu tô realizando aqui na noite de hoje, um foi ajudar a Ferroviária a fazer história aqui dentro, e agora é um presente pra mim sair aqui e poder estar falando com você, cara, obrigado pelas suas palavras, e até perco as palavras aqui, porque a hora que eu falar pro meu pai, que eu falei com o Milton Neves, ele não vai acreditar, não. Ô Tadeus, você não sabe o tanto que você tá me deixando feliz, Deus te pague, viu? Amém. Valeu, Milton, e... Eu queria só te falar uma outra coisa, porque eu fico sempre no estúdio, eu tô no estúdio faz 51 anos no rádio e depois na televisão. A televisão deu um close em você, é claro, toda hora, você vai cansar de ver a reprise. Cara, decidi contra um time que tem um goleiro espetacular, que é o Cássio, que é grande e bom demais. Essa torcida monumental. Você é goleiro da Ferroviária, que é um time menor, é claro, do que o Corinthians. A televisão dá close em você, você fica chacoalhando a rede lá, você não tava nem aí, cara, você é muito tranquilo. Eu vi aqui que você tem 27 anos, sei que você tinha uns 19. Você tem que ser goleiro de um grande time brasileiro, o Salmazo tem que liberar você. Obrigado mais uma vez pelas palavras. É difícil, né? Nós que somos uma equipe pequena, enfrentar um gigante aqui na casa deles, com a casa lotada. A torcida é diferente, a do Corinthians. Porque acho que eles fizeram mais festa quando a gente empatou o jogo do que quando o Corinthians fez o primeiro gol. É diferenciada demais. Os caras só abrem a boca pra empurrar o time. Tem que ser exemplo, acho que, pra todo mundo. E eu fico feliz, cara, de poder viver esse momento, de trazer um pouco de alegria de volta pra Ferroviária, que ficou 20 anos longe da primeira divisão. E agora, no seu quarto ano de retorno, a gente consegue fazer uma campanha maravilhosa. Mas é importante, né, Milton? Nós não tivemos medo de ninguém. Tem que exaltar aqui o trabalho do Vinícius, porque é um cara que tá tendo essa oportunidade também de comandar a equipe num campeonato tão forte. E teve uma ideia de jogo, os jogadores compraram. E, independente do adversário e do local do jogo, nós não abdicamos um minuto do nosso jeito de jogar, do jeito que a gente treina. E outro grande goleiro da história da Ferroviária, que eu não citei, Machado, que tá no céu também. Galdino Machado. Agora, ouça isso aqui, Tadeus. Ouça bem, ó. Avelar pra cobrança de pênalti. O Tadeu tá no gol. Tadeu no gol. Avelar não toma distância. Tadeu no gol. Avelar não toma distância. Partiu pra bola. Bateu. Defendeu. Tadeu. No canto esquerdo, defesaça do goleiro do time na Ferroviária, mandando a bola pra Liga de fundo na defesa, na cobrança de pênalti. Não tomou distância o Avelar. Você é danado, hein, rapaz? É incrível, né? É um momento aí pra se guardar na minha memória e das minhas familiares também. Fico feliz, como eu disse, de fazer história aqui na Ferroviária, né? Um clube que... Você conhece todos os clubes do Brasil, sabe da história da Ferroviária antiga. Um clube que sempre brigou contra os grandes da capital. Contra Pelé e tudo. O Teia foi artilheiro do Campeonato Paulista contra Pelé e tudo. Então, e ficou muito tempo longe, né? E acho que hoje, o principal, a gente conseguiu que era resgatar um pouco do torcedor da Ferroviária e da cidade também. E ficamos felizes com isso. Claro que a gente fica chateado, porque nós tínhamos condições, sim, de classificar, mas... Méritos total pro Corinthians e vamos parabenizá-los porque foram mais eficientes do que nós. Otávio, só pra... Peraí, peraí, calma, 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 calma. Eu não vou liberar, não vou. Calma, Miltão. Pera, meu filho, eu tenho que botar o gol dele. Calma, meu mundo só. Vai por, vai por. Eu só quero falar uma coisa aqui do lado. O Cássio tava... Cala a sua boca e deixa o Caperani se falar. É rápido. Eu não vou liberar o Otávio. O Otávio tá aqui com a gente ainda só pra falar o seguinte. O Cássio tava aqui pertinho de mim e o Cássio deu uma declaração e é importante pra que a gente não esqueça passar pra ele. O Cássio falou em alto e bom tom pra todo mundo ouvir. O Tadeu hoje está entre os melhores jogadores que atuam com o pé no futebol brasileiro. E a característica do futebol da ferroviária que não dá chutão. Pois não, Miltão? Desculpe. O Tadeus, e o rapaz que entrou aí que vai narrar agora o teu gol, é o Ulisses Costa, ele tá dizendo também o seguinte, que você, além de tudo, é muito mais bonito do que o Cássio. Não é muito difícil também, né, Tadeu? Isso aí não é muito mais difícil não, mas é um cara que sempre tem que ser seguido como espelho, porque é tudo que ele conquista e pelo grande goleiro que é. Goleirás, tinha que ter sido o goleiro da Copa. Ouça bem, rapaz, você é um Rogério Senna, ó. E agora é o seguinte, se o Tadeu errar, acabou. O Pedrinho não precisa bater. Cássio no gol. Momento decisivo nas cobranças de pênaltis. Se o Tadeu, goleiro da Ferroviária, não fizer, o Corinthians classifica, bateu o Tadeu. Gol! Da Ferroviária! Um canhão no campo esquerdo, o Cássio no campo direito. Está vendo como é que é o locutor corintiano, Tadeus? Ele ficou triste, o Ulisses Costa. Entendeu? Se é o Cássio, está o Cássio! Tadeu defendeu, gol de Tadeu. Vai tomar banho na soda, essa corintianada, não aguento, viu, Tadeus? É difícil, né, Milton? Mas, valeu. Pô, cara, fico feliz demais, né, de estar aqui falando com você e agora encontrar o Ulisses aqui também, que eu só vejo pela TV. Vai pro inferno, Milton Neves. Gordinho, feio, corintiano, passional. Você bateu o melhor pênalti de todos, quem bateu foi o senhor. Obrigado, cara, eu vou... Fico feliz aí pela narração, né, mesmo o Ulisses não... Como você diz, ele é corintiano, mas acho que não, ele narrou assim com bastante emoção. Como é que chama a tua cidadezinha lá, que no começo da entrevista maravilhosa você me falou? Eu sou de Joaquim Távara, moro na zona rural, meus pais moram lá até hoje, chama Joá o nome do distrito. Pô, eu sou da Roça também, rapaz, fazendo invernada em Guaxupé. Não, em Montebelo, Minas Gerais. Eu sei que você é também pé vermelho, né, da Roça. É, pé vermelho, isso mesmo. Agora, você tem 27 anos, se goleiraço, por que você não explodiu antes? Porque agora todo mundo vai te contratar pro brasileiro, você vai querer te contratar. É, eu fiz a minha categoria de base no Coritiba, né, fiquei lá até me profissionalizar, e aí saí de lá aos 25 anos. Não sei porquê, mas... É, eu confio em Deus, porque a minha saída me trouxe até a ferroviária. pra ser o terceiro goleiro numa Copa Paulista, e com bastante trabalho, eu fui tendo as oportunidades, né, em 2017 a gente brigava pra não cair, e acabei entrando numa fria, numa fria pra quem não tá preparado, né, mas pra quem trabalha todos os dias, com certeza, à espera da oportunidade, com certeza consegue resolver os problemas. Duas coisas, Senai. Ah, desculpa, desculpa, pode falar. E aí tive... Fomos campeões da Copa Paulista, também naquele ano, no ano passado também, graças a Deus, tive um bom Paulista, que eu fui emprestado pro Oeste, pra Série B, e eu voltei a ferroviária pra viver esse momento maravilhoso aí, onde todos nos colocavam como um time que ia brigar pra não cair, mas com a nossa humildade, respeito a todos, nós fizemos história no campeonato e também dentro do clube. Duas coisas finais que eu vou te falar. Essa entrevista eu vou mandar lá pro Carlos Roberto Salmazo, que eu conheço bem antes ser presidente da ferroviária de Araraquara, conheço o filho dele, que é publicitário, e você tá de parabéns, viu? Mil vezes parabéns. E olha, ninguém tá escutando mesmo, eu vou te falar uma coisa contra a corinthianada toda. O time da ferroviária é melhor do que o Corinthians. Obrigado, Miltão, muito obrigado. Eu sei que você tem uma ampla visão aí, diferente de muitos jornalistas, né? Você vai dar méritos pro que a gente fez, principalmente nesses dois jogos, né? Do que sair dizendo que... Porque é fácil você sair falando que o Corinthians jogou mal, que o Corinthians não teve competência pra vencer a ferroviária. Com certo desrespeito, claro que não são todos, né? Mas vocês que têm o poder da palavra, que transmite pro Brasil inteiro, eu fico feliz de você estar falando isso, porque você também tá vendo o que a gente construiu nesse campeonato, e eu te agradeço por isso. Bola no chão, pé em pé. E pra terminar, pra você dormir legal, sinta de novo a tristeza de Ulisses Costa, corinthiano, quando você pegou o pênalti do Avelar, ó. Avelar pra cobrança de pênalti, Tom, Tadeu tá no gol, Tadeu no gol, Avelar não toma distância, Tadeu no gol. Avelar não toma distância, parte o prabalo, bateu, defendeu, Tadeu! Se é o Cássio, espalha uma Cássia! Esses locutores, é uma vergonha o que acontece na crônica esportiva brasileira. É tudo corinthiano, mas eu sou contra o Corinthians. Um abraço pra você, Tadeus. Valeu, Milton. Muito obrigado, realmente. Fiquei emocionado aqui. E vou falar pro meu pai amanhã, que eu falei com o Milton Neves, ele não vai acreditar assim como eu. Espero um dia poder te encontrar e pessoalmente... Logo, logo, você estará no terceiro tempo da Band aqui conosco, viu? Obrigado, Milton. Que Deus te abençoe aí e dá mais sucesso pra sua carreira.